Dentro da própria classe, isso predomina. O que você acha de eu ser gay e ter brigas muito sérias de fãs da Madonna com a Lady Gaga ou de fãs da Britney? Isso existe, amor. Não faz sentido nenhum. Até derrubar o Instagram do outro. O Império Madonna foi derrubado algumas vezes por grupos da Lady Gaga. Quer dizer assim, é uma coisa tão insana que é igualdade e respeito. E às vezes você não tem na própria comunidade. É muito legal e engraçado falar Ah, eu sou uma amiga travesti. Ah, eu sou uma mulher viado. Mas você realmente tem uma amiga travesti que frequenta a tua casa? Uma amiga transex que faz... Ela frequenta, você leva ela pra comer. Porque isso é normalidade. Então a gente normaliza. Porque eu tenho, eu tinha. Tanto que uma das minhas traficantes era travesti e eu almoçava com ela. Eu saia com ela pra almoçar. Mesmo sendo minha traficante. Porque eu considerava minha amiga. Minhas festas te atitularam. Até o Emílio zoava. Nossa, as festas de Levanta tem traveco, tem puta, tem mexer, tem celebridade. Tem traficante. É. Então assim... Polícia, tem um traficante. Tem um polícia, tem tudo mesmo. É muito bonitinho. Ah, hashtag travesti, transex. Mas você sabia que tem algumas casas em São Paulo que são casas de passagem pra gays ou transex ou travestis que são expulsas e aí elas ficam. E esses lugares vivem basicamente de doação. Papel higiênico, shampoo, travesti precisa de shampoo, gente. Tem cabelo grande. E elas estão fechando por falta de doação. E hoje eu vou atrás de doação em São Carlos pras crianças lá do Amaral Carvalho, em Jaú. Faço arrecadação de biscoito, bolacha, livro e tal. É difícil. Então assim, é muito legal falar da violência contra o transexo e travesti. Mas o quanto eu perco do meu tempo pra entender essa causa ou ajudar uma casa... Por exemplo, a Impulse e a Florescer não aceitam doação em dinheiro. Aceitam em produtos. Sabe, com 300 reais, junta 10 bichas. Com 10 reais você faz uma compra. Quando isso existe? Quando eu vi isso acontecer? As pessoas que fazem esse trabalho social de gays são as mesmas pessoas. Raramente você traz alguém pra esse movimento social. Porque é chique você falar de travesti. Você tá falando de humanidade. É chique você falar de social. Porque isso dá like. Mas a vida real você tá cagando. Você não consegue nem exercer o social do teu lado. Quer tratar um porteiro bem? Quer tratar uma pessoa com gentileza? Então o social, a empatia, gerou um bando de hipócritas. E a gente pode aproveitar isso pra ver o quanto as pessoas podem ser hipócritas ou não. Porque o que faz uma pessoa é a ação. Uma coisa é eu falar, eu vou matar você. Eu só me torno um assassino quando eu te matar de verdade. O resto é falácia. Então é tanta decepção. Por exemplo, quando eu me internei a primeira vez, em 2014, eu tava no pânico ainda. E poucos amigos foram me visitar. E eu fui meio que já cancelado naquela época por ter, mesmo com sucesso, por eu ter sido inteirado. Foi uma fraqueza no mundo gay. E depois eu coloquei essa ferida de tantos de drogas que usa em uma boa parte, uma boa parte, não toda parte, no movimento da LGBT. Então, talvez por isso eu não me inite tanto. Mas fato é que existe também uma cultura negra. Sabe? De timbre, de voz, de dança, de tudo que faz parte do histórico e legal. Entendeu? Mas aí entra uma coisa. Eu me relaciono com uma pessoa negra só porque musicalmente é legal você gostar do James Brown ou o Michael Jackson. Mas o quão de amigos negros eu tenho à minha volta, que eu me relaciono, que eu saio pra comer, que eu saio pra... Você entende? Sim. Eu se sentir bem nesse momento, nessa situação, né? No dia a dia. Eu adoro o Billie Holiday, eu adoro o Whitney e tal. Mas ao meu redor, o que eu tenho de pessoas negras que estão se relacionando comigo? Seja no trabalho, seja... Então, eu vejo gente querendo ter lugar de fala... E outra, lugares de fala manjados. Ah, então só pode falar o gay, o negro, o gordo... Você sabe que tem lugar de fala branca? Se uma pessoa branca, ela tem o que falar e bem, é um lugar de fala. É o direito dela. Eu lembro que uma vez eu briguei com um amigo meu. Inclusive morreu de overdose. A gente brigou por causa do Marinho, da Jovem Pan. E ele falou que... E foi uma discussão péssima, porque ele falava assim... É um playboy folgado. Eu falei assim, então, mas ele tem o que dizer. O cara tá no pânico. Ele pode ser... O Marinho pode ser qualquer coisa. Menos desinteressante. Eu posso concordar ou não. Mas o cara fez na época o Bolsonaro levantar e falar... Com o Marinho eu não falo. Isso é muito fodado. O momento que o presidente se levanta... Porque um cara tá falando dele... Quem ganhou é checkmate. Não importa. O Marinho é bom. Verdade. É, mas não sei o quê. Aí ele falou... Playboy. Eu falei, quem paga a sua clínica? Seu tratamento. Minha mãe. Então, você não acha que o outro ali que tá pagando, que tá devendo... Vai te achar playboy também, não? Se a sua mãe tá pagando a sua... Se você... Se você... É independente que a sua mãe está pagando a sua clínica... Eu posso te achar playboy. Porque a minha quem paga sou eu. Eu posso te achar folgado. Você tem 30 anos e a sua mãe tá pagando a sua clínica. Você mora com a tua mãe. Então, pra muita gente, você é folgado também. Ou playboy. E o que é ser playboy? Ah, o playboy é o cara... E por que quando as pessoas ficam ricas ou bem-sucedidas... Elas... Elas querem ser playboy. Por que que existe o funk ostentação? Será que eu odeio o que você representa? Ou eu odeio aquilo que você tem que eu queria? Qual é a primeira coisa que você faz quando ganha dinheiro? Comprar um carrão? Uma Ferrari? Uma mansão? E aí você ostenta ouro? Se aqui é você que pode ter mais ouro. Mais carro. Mais mulheres. Do que o outro que eu tanto critiquei? Então, quer dizer... A favela, ela fica um grande lugar de fala. Mas a primeira oportunidade de sair dela, eu saio. Mas eu continuo usando ela como lugar de fala das minhas músicas, da minha pressão. Sendo que eu já tô em outra. Ela também pode ter sido. Mas no momento que você quer comer risoto. E você quer se vestir bem. A gente nunca nega a nossa origem, mas... Você não pode falar mal da vida boa do que você experimentou. Se fosse tão ruim, você não teria o fã com ostentação. Que ostenta o carro, ostenta a mulher pra caramba. Ostenta o... No final, eu queria o quê? Poder? E eu vou te falar, assim... É muito nítido que a gente percebe que... Você não pode desmerecer ninguém pela capacidade. Às vezes o cara é um milionário. Mas o cara tem uma puta capacidade. O cara... Ele é humorista. Ele é humorista porque ele é milionário. Não. É porque ele é bom. Ele não quer dizer da classe social ou da cor pra nenhuma situação. Nem pro bem ou nem pro mal. Entendeu? Ninguém tem como dizer ser pobre e rico. Eu acho assim... Gente genial... Tem em todo lugar. Os geniais, ele aparece aqui na periferia. Aparece aqui na burguesia. Aparece aqui na classe média. Não tem tanta gente genial. Não tem. Não é tanta gente que responde por si. As pessoas, elas são medianas. Agora... Se é tão ruim ter dinheiro. Se é tão ruim ter carrão. Por que eu quero ter? Por que eu quero ter? Por que que na primeira... Você tem uma ideia? Lembra de quando teve... Eu tenho uma crítica... O que que foi que teve que... Que as pessoas... O poder de compra na época... Que a primeira fase do PT da outra época... Não é uma crítica de política. Não tem nada a ver com o político aqui, né? Lembra que aumentou o poder de compra... Das pessoas... O pessoal começou a comprar televisão... Sim. Viajar e tal. Qual dessas pessoas que começaram a ganhar dinheiro... Investiram numa educação melhor para o seu filho? Uma escola melhor? Ou... Uma coisa básica... Um plano de saúde. Eu acho melhor... Televisão... Vamos investir num plano de saúde... A gente tem... Quantas pessoas agiram inteligentemente com esse dinheiro? Poucos. Poucos. Eu vi gente comprando panela... Vibrador... Mas quem investiu... Puta... Eu queria que a minha filha estudasse... Vamos juntar uma grana para fazer um intercâmbio... Ou estudar numa escola melhor... Ou numa escola próxima de casa... Pouca gente, mano. Pouca gente. Mas ele é carro. E PVA... Porque o carro no Brasil é um cenário de status. É... Entendeu? Então é... Ah... Para comer alguém eu tenho que ter carro. Não sei o que é carro. Então assim... Eu gosto do status ou não gosto? E qual o problema de gostar? E qual o problema de eu gostar de querer me dar bem? Eu quero ser rico e pronto. Caralho. Não importa onde eu estou. Assume. Mas não faça discursinhos... Eu falo isso direto. Meu assistente fica puto comigo. Discursos com o iPhone 14 que teu pai comprou. Ah, mas tem a ver. Tem a ver. Por isso que eu falo. Lá o movimento LGBT... Lá gay é muito sério. Eles seguem a risca. Eles fazem. Mas aqui... Eu vou para onde o vento topa. Então é chique falar disso. Eu acho que vou falar disso. Mas a questão é... Eu não seguro meu discurso com ação. Então exatamente é isso. Existe uma cultura gay que eu gosto. Que eu escuto a Rihanna. Que eu gosto da música gay. Mas quem realmente gay está ao meu redor? O Durk falar isso aí... É. A galera te cancela com isso, né, mano? Mas é verdade. É. Tchau.